Quem nunca se emocionou ao assistir um filme de conto de fadas? A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Branca de Neve e muitos outros. Uns são bem fofinhos, outros bem românticos. Mas, e se eu te dissesse que a maioria desses contos são tudo menos fofos e românticos? A verdade é que os contos de fadas em sua origem eram histórias assustadoras e que nem sempre terminavam bem. Nesses contos, podíamos ver o mundo como ele realmente é e ainda mais sombrio. Eram histórias cheias de sofrimento, desilusões, traições e morte, com desfechos assustadores o suficiente para tirar o sono de alguns de vocês. E hoje eu apresento um novo quadro aqui no canal. Eu vou desconstruir os contos de fadas e contar sua real origem para vocês. E no vídeo de hoje, vocês vão conhecer a triste, melancólica e assustadora verdadeira história da Pequena Sereia. Então peguem um lenço, deixem um like neste vídeo e venham comigo. Porque vou levá-los para um fantástico mundo de mistérios e curiosidades. Eu sou o Johnny. E sejam todos bem-vindos ao canal Mistérium TV. Episódio de hoje, a verdadeira história da Pequena Sereia. Turma, Ariel é uma pequena sereia de 16 anos. Ela tem seis irmãs mais velhas e seu pai é o rei dos mares. Portanto, ela é uma princesa por sangue e ela também se casou com um lindo príncipe. Bem, esses são os requisitos básicos para ser uma princesa oficial da Disney. E na versão da Disney, Ariel é encantada com a vida humana, adorando e gostando de tudo que vem da superfície. E a maneira como ela conhece o príncipe na versão original e da versão da Disney são as mesmas. Ela vai até a superfície, vê o príncipe, se apaixona por ele e acaba o salvando de um acidente devido à tempestade. Mas há uma pequena diferença. Na versão original, a Pequena Sereia vai até a superfície, porque quando uma sereia completa 15 anos, ela tem a permissão de se aventurar por lá. E assim, ela vê o príncipe dela. O príncipe, por sua vez, fica encantado com a garota e pela sua bela voz. Originalmente, o príncipe nunca viu a Pequena Sereia, e a bruxa do mar é um pouco diferente nas duas versões. A da Disney, ela é uma bruxa má, vingativa e quer o poder dos mares só pra ela. Já na versão original, ela é apenas uma bruxa, uma feiticeira, que oferece uma solução para o pedido da Pequena Sereia. Ariel, então, é levada até a bruxa, que oferece a ela uma poção, que promete transformá-la em uma humana. E o efeito duraria apenas três dias. E se ela não conseguisse que o príncipe se apaixonasse e desse nela um beijo de amor, ela voltaria a ser uma sereia e viveria para sempre nos jardins da bruxa. Mas em troca da poção, a bruxa pede a voz de Ariel. Na versão original, a Pequena Sereia, após ver e se apaixonar pelo príncipe, pergunta a sua avó se os seres humanos vivem para sempre. E ela diz que as sereias viram espumas do mar, enquanto os seres humanos têm uma alma eterna. Assim, encantada com o príncipe e também querendo uma alma eterna, ela vai até a bruxa, que vende uma poção para lhe dar belas pernas humanas. E a bruxa adverte que se ela beber da poção, nunca mais será capaz de voltar para o mar novamente. E a bruxa ainda avisa que a Pequena Sereia iria sentir como se uma espada dividisse no meio, mas ao terminar, ela teria duas belas pernas. Mas a Pequena Sereia sentirá que está pisando em facas toda vez que pisar os pés no chão. É realmente muito absurda a história original, torno. E a sereia apenas ganharia uma alma se o príncipe a amasse de verdade. E mesmo assim, uma parte da alma da sereia iria para a bruxa. E mesmo assim, ela aceita. Um detalhe é que na versão da Disney, não se tem as dores que a princesa passa. Essa parte foi ocultada, talvez por ser forte demais para as crianças assistirem. Continuando, Ariel vai até a superfície e acaba encontrando o príncipe que logo se encanta por ela. Mas ela está sem a sua voz. Então o príncipe não pode ter certeza se ela é realmente a garota que ele procura. Tudo ocorre bem, até a bruxa do mar intervir, se transformando em uma bela jovem e usando a voz de Ariel para hipnotizar o príncipe. Ariel é alertada da situação e vai atrás do seu amado para fazer com que ele perceba que está errado. E com a ajuda dos animais marinhos, a voz de Ariel acaba voltando para ela. Mas é tarde demais. O sol se pôs e Ariel volta a ser sereia. E o rei aceita se sacrificar no lugar de sua filha e dá o reino para a bruxa do mar, que agora controla tudo e começa uma pequena guerra contra Ariel e o príncipe. O príncipe consegue matar a bruxa do mar e todos voltam ao normal. O rei vendo que Ariel ama realmente o príncipe, decide dar-lhes pernas para que ela volte para seu amado. Eles se casam e vivem felizes para sempre. A verdadeira história é um pouco diferente. Como eu disse antes, a feiticeira preparou uma poção e quando a sereia bebeu, sentiu como se uma faca de dois gumes a cortasse ao meio. Então acaba desmaiando de tanta dor. E quando acorda bem diante de seus olhos, encontra o lindo príncipe. E sim, ela está com as duas pernas. E como eu disse antes, as pernas doíam tanto que pareciam mil facas apunhalando-a. O príncipe a pegou e levou ela para seu palácio. E cada passo que ela dava era uma dor insuportável. No castelo, lhe deram roupas lindas. E ela encantou a todos com sua dança, como se flutuasse no ar, apesar da dor que sentia. O príncipe a chamava de minha pequena desamparada e não queria se separar dela. Mas o príncipe apenas a via como uma pequena criança. Jamais passou na cabeça dele em torná-la sua rainha. E para tudo dar certo, isso precisava acontecer. O príncipe acaba lhe contando que não consegue mais viver sem ela. Que ela é muito importante. E também acaba revelando que só poderia amar uma única mulher. Aquela que o salvou do naufrágio. O príncipe acredita que é outra mulher que o salvou do naufrágio. E não a pequena jovem que está diante de seus olhos. E um belo dia, o príncipe vai a outro reino, a pedido de seus pais, para conhecer uma princesa e quem sabe se casar com ela. Mas o príncipe não quer isso. Ele quer se casar por amor. Mas, ao chegar a outro reino, ele se depara com a moça que ele acredita que tenha o salvado. E a pequena sereia fica com o coração despedaçado. Pois o casamento do príncipe com outra mulher significaria a morte dela. O casamento, então, acontece. E depois de muita festa, os noivos vão se deitar. A jovem sereia fica admirar o céu, sabendo que ao primeiro raio de sol, ela morrerá. E ao longe, ela consegue ver suas irmãs. Mas, seus longos e belos cabelos não mais ondulavam ao vento. Elas haviam cortado e dado a feiticeira. E em troca, conseguiram um punhal. E junto com o punhal, suas irmãs lhe trouxeram a seguinte ordem. Se a pequena sereia cravasse o punhal no coração do príncipe, ela não morreria. E poderia ter sua cauda de volta e poderia voltar para o fundo do mar. Como seu amor jamais permitiria tal atrocidade, a sereia se joga no mar, à espera de sua morte. Mas não ocorre como ela esperava. Ela viu o sol esplendoroso. E pairando ao seu redor, ela viu centenas de criaturas adoráveis. E a voz delas eram como melodias. Embora eram criaturas etéreas demais para serem ouvidas por ouvidos mortais. Assim como nenhum olho mortal poderia contemplá-las. Não tinham asas, mas sua leveza as faziam flutuar no ar. Eram as filhas do ar que lhe disseram que uma sereia não possui uma alma mortal. E jamais pode ter uma a menos que conquiste o amor de um ser humano. A eternidade de uma sereia depende de um poder que independe dela. E as filhas do ar tampouco têm uma alma eterna, mas podem conseguir uma através de suas boas ações. Devem voar para os países quentes, onde o ar pestilento significa morte para os seres humanos. Devem levar brisas frescas, devem espalhar a fragância das flores através do ar e enviar consolo e cura para a terra. Depois que tiverem praticado todo o bem que podem, em 300 anos, elas podem conquistar uma alma imortal e terão participação na felicidade eterna da humanidade. Então a pequena sereia se junta a elas. E depois de 300 anos, a pequena sereia, agora um ser etéreo, também poderá ganhar uma alma imortal. Então a jovem dá uma última olhada para seu amado e segue as filhas do ar que flutuarão por 300 anos até ganharem uma alma para poderem chegar ao reino celestial. E esse é o verdadeiro final de A Pequena Sereia. As duas versões são bem parecidas, com alguns pontos em divergência até a metade do segundo ato. A conclusão das versões é que muda completamente. E a versão original é até mais emocionante que a versão da Disney, que é uma história feita para o público infantil. Já essa, nem tanto. Mas e vocês aí de casa, sabiam da versão original da história? E qual das versões vocês gostam mais? Será que existe alguma lição de moral na verdadeira história? Deixe nos comentários a opinião de vocês. Eu gostaria muito de ler o que vocês pensam sobre isso. Obrigado por terem assistido mais um vídeo aqui do canal. Se vocês gostaram, curtam e compartilhem com seus amigos. Assim, vocês ajudam o canal a crescer. E se você está chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreva e faça parte da Turma dos Mistérios. E assim, você não perde nenhum vídeo lançado toda semana aqui no canal. Também me sigam nas redes sociais. Tem muito conteúdo legal que estou postando no Facebook, no Instagram e até mesmo no Twitter. Obrigado e um grande abraço no coração de todos vocês. E nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Mistérium TV.